Música Neste sábado dia 18, após ser atacado por um enxame de abelhas na fazenda que trabalha em São José do Xingu, a 931 quilômetros de Cuiabá, Alessandro Lima Tavares, de 42 anos, perdeu a sua vida após receber mais de 300 picadas de abelha. De acordo com um boletim de ocorrência, o médico responsável pelo atendimento da vítima informou aos policiais que a causa da morte seria o ataque do enxame, pois Alessandro apresentava várias picadas pelo corpo, além de muitas abelhas terem sido encontradas pregadas nas roupas do trabalhador. Alessandro foi encontrado caído a aproximadamente 300 metros de distância de uma colmeia de abelhas, onde ele teria sofrido o ataque. Para mais informações, acompanhe o canal, fique por dentro news, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti